Um sexo arriscado, tu não é minha namorada Hoje eu vou te comer sexo, no portão da sua casa Disfarça, olha, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, continua sentando Sentando, sentando, sentando Vai sentando, sentando, sentando Desse jeito eu tô gostando, vai sentando Um sexo arriscado, tu não é minha namorada Hoje eu vou te comer sexo, no portão da sua casa Disfarça, olha, vê se tem alguém passando Se for alarme falso, continua sentando Sentando, sentando, sentando Vai sentando, sentando, sentando Desse jeito eu tô gostando, vai sentando Tch check out Tch check out Tch check out Tch jack